Olá crianças tudo bem com vocês? Eu sou a Proquica e hoje nós vamos aprender uma nova cor É isso aí! Será que vocês sabem que cor é essa? É isso mesmo! É a cor azul! Parabéns! Com a cor azul temos o céu, o mar, a baleia, a arara, e a borboleta. Vamos repetir? Com a cor azul temos o céu, o mar, a baleia, a arara, e a borboleta. Parabéns! Será que vocês lembram da cor que aprendemos hoje? É isso mesmo! É a cor azul! E já que vocês aprenderam essa nova cor, vamos fazer uma atividade? A Proquica preparou uma atividade super legal. Está aqui embaixo um pdf para vocês poderem baixar e se divertir. Chame o responsável para te ajudar. Com essa atividade vocês vão poder usar a imaginação e se divertir muito! Espero que vocês tenham gostado! A Proquica adorou participar dessa aula juntinho com vocês! Bom, até a próxima com mais uma aula maravilhosa! Tchau! Um beijo!